Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar a mesa, essa aqui é o modelo da Mark Audio CMXO, CMX08 USB, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, essa mesa é uma mesa que possui oito canais, você pode olhar por aqui, então nós temos os oito canais aqui, eles estão no formato XLR, não é combo, mas são XLR, então aqui estão as entradas, se você, pessoal, para a galera bem leiga aí, que ainda não sabe nada sobre mesa de som, aqui você conecta os seus microfones, tá bom? Se você quiser conectar um instrumento musical, aí tem que ser aqui embaixo, nos canais de linha, porém, você não pode conectar um microfone aqui e um violão aqui, você vai usar o XLR ou o P10 de linha, se você quiser conectar um áudio também, enviando o seu smartphone, do seu PC, você também vai conectar aqui e para isso eu te recomendo utilizar dois canais e você vem aqui no ganho e vira um para um lado e para o outro, agora, tá bom? Vamos lá, é que ela tem mais, então aqui é a parte de entrada, aqui nós temos os equalizadores, onde você tem o ganho, ou seja, é aquele que abre e deixa a corrente passar, então você precisa do ganho, aqui você tem o equalizador, onde você tem o grave aqui, o médio e o agudo, beleza? Beleza? Isso se repete aqui para todos os canais, aqui embaixo nós temos o auxiliar e o efeito, este aqui tem o seu volume geral bem do lado aqui, ok? Aqui nós temos embaixo os efeitos, ou seja, quando você abre ele, ele envia para o barramento, então aqui nós temos o volume do efeito, aqui são e efeito de repetição, logo embaixo nós temos pan, então aqui é o pan que você vai direcionar este canal para L ou R e logo embaixo nós temos o potenciômetro, esse nobozinho onde você consegue colocar o volume, aumentar aí o volume, abrindo o volume, enviando para o master da mesa, que é o volume geral, que fica bem aqui do lado em azul, e aqui olha, tem esse botãozinho aqui, onde ele é o PFL, isso significa que quando você pressiona ele, ele envia este canal para o fone de ouvido e você pode ouvir somente o canal separado, ok? Ainda falando dos efeitos aqui, em amarelo, nós observamos que aqui logo embaixo tem effective, está amarelo também, então você pode ouvir esse efeito lá no fone e você pode ter o volume geral do efeito que você abriu aqui, enviando para o master da mesa, beleza? Aqui nessa parte nós temos a USB, onde você vai conectar aqui em cima, então você tem todos os controles aqui, aqui Bluetooth, você tem aqui para você fazer um next e ir para frente, eu vou retroceder e pause e play, e logo embaixo, você pode perceber que você tem volume individual aqui do fone, aqui você tem um volume da USB, e logo embaixo nós temos o return, ou seja, está ligado com essa parte aqui de cima, aqui está return, então quando você precisa colocar, por exemplo, um periférico externo e um equalizador, um efeito, você pode comprar esse efeito, fazer um cabo Y e enviar aqui, para você ter efeito aí no master da mesa, então você pode utilizar um efeito externo do seu gosto. Então nós temos aqui o fone de ouvido, seu volume está logo aqui embaixo, aqui você pode mandar para um auxiliar, por exemplo, cada canal individual aqui, você vai mandando, tira um cabinho P10, envia para sua caixa ativa de som, e o volume você pode controlar tudo aqui e aqui também, beleza? Então o que mais? Aqui em cima estão as saídas principais da mesa, XLR tem no P10 também, e o seu volume está logo aqui embaixo. Pessoal, aonde compra essa mesa? Musicalamerica.com.br, é o melhor preço do Brasil e se não for a gente compra para você. Aqui em cima, veja bem que nós temos esse LR, funciona também como esse LR de cima aqui, só que aqui é um RCA, para que você mande aí para um sinal de gravação, há um sinal com ruído menor. Então pessoal, essa é a mesa, olha aqui tem um manualzinho dela também, você pode fazer download no site, mostrando aqui o canal, eu já te mostrei, canal de microfone, canal de linha, desbalanceado, o ganho, aqui nós temos o médio, no meio, agudo e cima, grave e baixo, aqui é o auxiliar, o efeito, pan, um LED indicador de pico aqui, que quando ele estiver vermelho você vai ter um cuidado aí, que já está saturando, enfim, tem diversos, todas as informações estão aqui, é simples, aqui da parte de saída, cara, muito legal, gostei da mesa de som, então para você que precisa de uma mesa pequena, de oito canais, para resolver aí, para utilizar no seu barzinho, na igreja, nos seus shows, pode levar, tranquilo, que vai valer a pena, lembrando que os efeitos são efeitos de delay, tá bom? Então, aqui nós temos a entrada de energia, aqui você tem a entrada AC, que varia de 100 a 240 volts, fique tranquilo, pode ligar aí em 110 ou 220, vai funcionar, 60 hertz, varia aí de 47, 60 a 63 hertz, tem muita informação aqui sobre o produto, você não vai deixar de usar por falta de informação, veja aí que eu te falei, instrumentos musicais, você liga aqui, microfones, você liga aqui, tá bom? O que mais, o que mais, o que mais? É isso aí pessoal, então o que eu te mostrei aqui hoje, a mesa, a TAC, este aqui é o modelinho, está aqui bem do lado, para você ver, CMX08 USB, no próximo vídeo eu vou trazer outra mesa para você, que é de 12 canais, abraço, se inscreva no canal, não deixa de visitar o site Musical América, para você comprar, e o link também vai ficar na descrição, valeu!